Nossa, você me deixou duro. Você tá falando sério? Você tá brincando? Deixa eu ver. Mandou a foto. Misericórdia! Amiga, isso é uma vassoura? O tamanho de lá... Amiga, isso é uma vassoura. Tira da bombinha, deixa eu ver normal. Pô, eu tomei banho. Tô criando coragem aqui pra ir treinar. Vocês acreditam? Tô podre. Amiga, eu tô mais banho, né? Eu não tô mais banho. Tô no coragem, gente. Mas o pré-treino se bateu, se não, eu durmo. Tô podre. Ainda tô criando coragem pra ir treinar, gente. Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas de ontem e eu comprei algumas coisas hoje também. Para de rir, né? Só que eu misturei... Rafaela, já acabou, amiga. Quer um pouco de casca? Gente, eu deixei uma sacola simplesmente ali na sala. Rafaela foi, jogou o laranja dentro. Casca de laranja achando que era lixo. Ok, já conversamos sobre isso em briga. Eu já quase matei um aqui, mas já tá tudo bem. Ó, comprei esse chapéu aqui. Comprei esse chapéu aqui que na teoria... Deixa eu gravar meus stories. Parece feio, mas não é. Vou montar um look estiloso que ele vai se vir. Entendeu? Ele é meio Chaves, mas ele vai ficar bonito. E ele custou 26... Aqui é o quê, gente? Meu Deus do céu! Até o celular caiu junto. Calma, gente. Hã? Foi cento e pouco, né? Pô, mas eu vou montar um look bem bapho com ele. Vocês vão ver. Fica quieto, celular! Comprei essa camisa aqui vermelha. Que vocês falam que eu fico bem de vermelho, eu acreditei. Aí comprei também essa aqui azul. Camisa de cores, já que eu só uso muita coisa básica. Aí comprei... Essa aqui da Reloquita, não sei onde eu tava com a cabeça, gente. Eu tô olhando agora. Essa aqui da Reloquita, eu vou usar onde isso? Meu Deus do céu! Não sei onde eu tô com a cabeça, sabia, gente? O que é isso aqui que eu comprei? I Love Paris. Eu nem tô em Paris, gente. Aí comprei essa camisa aqui que eu acho que eu vou usar pra treinar, mas aqui ela fica estilosa. Entendeu? Ela é linda. Ela custou... Deixa eu ver. Foi promoção. Não tenho pra usar promoção aqui, não. Ela é linda. Aí comprei também essa básica. Pra variar. Da Zara. Comprei essa daqui pra usar lá no verão de Maceió. Linda. Ela parece feia assim, mas quando eu botar no look, vocês vão ver que ela vai ficar bonita. E na Zara hoje, comprei esse short aqui. Pra tomar banho, né? De coisa, de piscina. Comprei essa blusa Polo. Eu achei ela bem diferente. Ó. De básica. E essa regata. Olha que regata linda! Olha isso! Isso aqui no corpo, gente. Tem uma foto no feed e vai ficar bem verão europeu. Juro a vocês. Achei linda, linda, linda. Aí comprei também essa blusa de frio pra usar aqui em algum dia, né? Quando a gente for pra balada. Bem chique. Básica. E nessa loja aqui, que eu não conhecia, é Basque. Qual o nome daquela loja que eu acho que foi, gente? Brash. É Brash, Rafa? É uma aí no qual? Essa daqui daquela loja. Você botou laranja dentro. Acho que é Basque. Basque. Aí comprei essa calça aqui. Olha que calça jeans linda. Ó. E vestiu linda em mim, tá, gente? Olha que linda. Ela é cheia de coisinha, ó. Tá vendo? A Thresh tem... Tem um negócio escrito como se é Stay True. Seja verdadeiro. Contra o início é verdadeiro. Comprei essa calça aqui também. Que vestiu linda. Ela é cinza meio daquelas espetistas, ó. É lindo. A marca é... Berska. Berska. Comprei essa regata preta, que vestiu bonita em mim também. Essa daqui. Meu Deus, cadê a água? Parei que eu tava bolsa, gente. Pera aí. Comprei essa basiquinha aqui. E comprei esse óculos. Que eu achei que ficou lindo. Aqui como o cabelo tá meio arrumado. Que a água daqui é péssima. E foi isso de minhas comprinhas. Eu já sei que vocês não vão gostar. Não vou nem perguntar. Mas é isso. Encherem o queijo. Eu tô com a cara do Liminha, gente. Olha se eu não tô Liminha, Lucas. Não tô Liminha. Olha aqui se eu não tô Liminha todinho. Gente, eu tô Liminha todo. Menina, desisti de treinar. Vocês acreditam? Bateu um vento. Falou assim, desiste ou vou desistir. Tô muito cansada, gente. Aí eu vou dormir agora pra amanhã acordar cedo e ir. Eu já sei como vou amanhã também. Não sei porque eu tô me enganando. Cadê, deixa eu ver como você paquera. Como você mandou mensagem pro menino. Quer comer coxinha. Não é assim que você paquera não, Lucas. Amiga, tá escrito aí. Não é assim. Quer comer coxinha não. Deixa eu ver como mandou o Liminha. Ele acabou de responder e eu vou abrir agora. Abra, Liminha. Desesperada, eu vou abrir pra você. Eu mandei só puf, puf. Ninguém manda emoji assim, Liminha. Aí ele respondeu. Em São Paulo, eu agora não. Tô em Londres. Mas sou de São Paulo, Lili. Tô em São Paulo agora. Quando eu tiver por aqui, avisa, bebê. Você vai avisar? Vou. É lógico que não vai. Você vai esquecer? Eu esqueço. Mas eu vou tentar lembrar. Colocar na agenda. E emoji de pizza? Eu mandei emoji. Você mandou emoji de pizza, Lucas? Pra gente sair pra comer pizza? Eu não sei pra queira. Ai, Álvaro. Ai, Álvaro. Ai, Álvaro. Nossa, você me deixou duro. Você tá falando sério? Você tá brincando? Deixa eu ver. Me mandou a foto. Misericórdia. Amiga, isso é uma vassoura? O tamanho de lá... Amiga, isso é uma vassoura. Tira da bombinha, deixa eu ver normal. Amiga, impossível. Você não aguenta esse nome, que você vai cagar o bofe todo. Não vou... Carinha triste, não deu pra ver direito. Mandou bombinha. Você pegou um toba no Google? Amiga, seu toba não é assim, Rosinha? É, não. Cabe aqui, é muito apertado. Lucas, você vai me bloquear? Meu Deus do céu. Mandei. Se quiser leitar, pode leitar. Calma. O quê? Ele abriu, ele abriu. Usuário não encontrado. Álvaro, ele me bloqueou. Álvaro, ele me bloqueou. Usuário... Ah, não, teu centro não. Ele me bloqueou. Eu disse que era muito cedo, vai mandar o toba. Ih, usuário não. Ui, peraí. Oi. É teu? É teu? Ele mandou, é teu? Cala a boca. Lucas, não pode mandar assim, não. De tudo, isso é teu. Amiga, não pode falar assim, não. Eu não aguento. Vou cargar. Amiga, não pode falar assim. Não, amiga, mas o tamanho disso. Alu, pode falar assim. O que eu falo? Meu Deus. Eu falo assim, meu Deus. Quero? Quando chegar em São Paulo, a gente marca. Amiga, eu tô com medo de marcar. E eu cagar. Eu... Eu encaixo em você. Encaixa? É safado. Consegue encaixar em mim, na minha amiga? Você fala? Para de mandar bombinha, filha da puta. Lucas, não pode falar assim. Parece que você tá desesperado pela pomba do menino. Mas eu fiquei. Sim, mas não pode demonstrar. O que eu faço? Você parece que você é virgem. Tipo assim, ai, não é possível que isso tudo seja seu. Hahaha, pqp. Odeio essa bombinha. Amiga, parece que tá desesperado. Ele vai mandar outra. Ele botou no modo temporário. Tá digitando. Deixa ela mais dura pra mim. Vai? Vai ficar do tamanho dele? Gente, que grande. Posso te mandar um vídeo? Claro, amor. Manda um áudio, manda um áudio. Claro que pode. Te dá um rolê em São Paulo. Você é lindo, já quero pra mim. Ah, você também é lindo. Mas deve falar isso pra todos. Hahaha, eu quero ser única. Sou sua. Não pô, sou de boa. Lucas, para de assistir sério, amiga. Vamos ver. Então, quer ir no Habibs? Hahaha, eu mandei pra ele. Mas é muito apertado. Tô falando muito sério. Mas eu gosto mais dos gordinhos. Não costumo dar pra qualquer um. Vai dar conta do teu macho? Acho que sim, porque isso é bem grande. Consegui engolir. Dá, não sei. Por que você tá falando que gordinho é bom? Eu vou falar que gordinho é bom, porque dá pra apertar. Gordinho, gordinho. É gostoso. Gordinho é gostoso. Diga, gente. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir que eu acordo cedo. Gordinho, gordinho. 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 Mbacks. Gordinho. O que é isso? Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se vê de novo Oh, quem doer será verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, só sou mais uma carona No final de uma balada Envolve sabendo, somos dois estranhos Com a pão a decorar Fazendo louco, se fez o momento O caso é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais, desmontar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Vai doer demais, desmontar o seu bye-bye Depois do I love you Gente, a Rafa deixou nós pra trás Achando que nós não ia se virar Mas ela esqueceu que boqueteira cai de joelho A gente já tá aqui, ó, no metrô Eu fiz tudo o percurso já Já vai chegar antes dela ainda Ela fica aqui no... o que foi? Você é safada de madrugada, né? Para a Alva, rapaz Vai passar um por um A novinha não me quer Só porque eu vim da rua Só que essa rana brisa maria bonita Vai tirar a bacada na tripe Levanta assim, não vai, 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 não vai Mas o McDonald's aqui só tinha corrido Alvaro, se tivesse a porta fechada, não sei nem o que eu tô falando mais Gente, eu fico abismado com o tamanho das escadas rolando aqui Chocante Olha isso Vocês não tem noção não Que a gente me mostra assim Mas vocês não tem noção não Não sei se dá pra ver Ai, fiquei tonta É muito grande Você tá tapando a visão também Vamos pro lado Vamos pro lado Igual São Paulo Aqui a gente deixa o povo correr E nós fica aqui paradinho Igual São Paulo não Ninguém deixa o povo E São Paulo deixa assim Eu tô doido pra avisar pra essa mulher que a calça dela tá suja, gente Como é que eu vou avisar isso? Eu acho que é estilo Eu acho que ela sentou no metrô, né? Show, coitada Eu acho que é estilo Que estilo é esse? Suja, gente? Tá na moda, é isso? Mending the street? Você tá sonando muito, tá parecendo uma linguiça, Lucas Eu não quero abrir aqui O blush tá escorrendo Que blush aí? Qual blush que você tá sonando? Meio que não sei isso aqui É o nome do blush? Pô, nossa professora faltou Aí juntou as salas Acho que aqui é o pré Era pra onde o Lucas tá A gente, a atividade daqui hoje É pra gente descobrir qual a cor do oi da Taylor Swift Vocês acham, gente? What color are Taylor Swift? É blue, né? É blue sim, P Você acha que é que ficou? Black? Não, é blue Que cor é o oi dessa menina, gente? Amiga, olha as costas do Lucas, amigo O Lucas tá virando bacon Amiga, o lip tint dela já tá aqui, ó Já tá aí, tá aí Ai, você tá caótica Senta, você tá caótica Você tá derrubando tudo Deixa eu te falar Eu não consigo sentar nessa cadeira Não é adaptar pra mim Eu tô perdida Calma, calma Amiga, para, amiga Que a colher caiu no chão? Para, gente Sai do Sair Amiga, não mexa numa amiga Olha, olha Orange? Oh, é Oh, é Oh, é Oh, é Can I say more money on oranges or tomato? Paca da Lucana Tomato Você comeu Você comeu Orange Chuchu não remei but from my mouth Olha ali, ó Olha, olha No orange, eu posso dizer, desconto no orange, 10 pence, 10 pence, money, 10 pence. Qual comida é saudável e não saudável? Qual comida é saudável? Nada. Ralf é o nome de cachorro. Ralf é o menino lá que você dava. Ok, eu amo a fruta, meu favorito. Eu só falei o que é? Burger, a burger. Não. Esse é similar a esse. Watermelon. A watermelon? Não. E esse é caramelo. Por que você não está falando? O que estamos falando? O que é isso? O fruta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? A fruta. Eu amo a fruta. Você ganhou uma geladeira. Ok. A Jolie, você está comendo no almoço. O que é isso? 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 Não. Rola. Não. Gente, água da casa de graça, tá? De graça. Vou pegar aqui, ó. Espero que seja bem geladinha. Espero que seja a água da casa também, gente. Já pensou que estou tomando água da pia? Pelo menos é um vírus europeu. Vou colocar que está repreendido. Já deixou brincando. O que é isso? Olá! Esse meu restaurante. Olá! Você é muito bonita. Ok. Você quer um menu? Sim, por favor! Sim, por favor. Ah, pra mim.. Um, hambúrguer e fruqueça. Ok. Outra coisa sem o dinheiro... Você quer um drinker um nuggets? Ok. Você quer um menu. E você? Eu quero um grande frio frio Um grande frio frio? Um grande frio Lucas Gente, já saímos da aula Estamos aqui passeando Batendo perna atrás de nós Olha que o look aí É oi pra gente? Não, não, não Olha que lindo aqui, gente Olha esse negócio do Harry Potter Que eu acho que é a peça da Broadway deles Olha que lindo Cadê as Potterheads, gente? Olha que lindo, lindo, lindo Vem, Lucas Vem, amiga Ai, Lucas Tô chegando foto Tô mandando aqui no bairro, gente Que eu não sei onde é, viu? Mas tinha um monte de loja legal A gente comprou um monte de coisa Vou fazer uma loja pra vocês, ó Não tô lembrando onde é a loja do Pinto E que loja de Pinto? É uma massa em forma de Pinto pra gente comer E por que a gente quer nisso? Ai, nós não tá comendo Pinto de verdade Vamos comer Pinto de comer mesmo Gente, a gente tá... Tô passando mal, peraí A gente tá passeando Contra o rachamento brasileiro Olha isso aqui tem cupim no meu prato Alguma coisa Salpicando Como as pessoas aqui vivem sem comida Gente, a nossa comida é a melhor Eu não sei como elas vivem Eu não sei Eu tô corra de louca, não tô? Você parece doida? Gente, eu tô corra de louca Tô cansada já Tô passando mal feijoada Ai, meu Deus Foi louca, né? Eu adoro dar Mas eu gosto de dar pra pessoa certa, entendeu? Eu gosto de pegar uma pessoa fixa assim E ficar dando só pra ela Eu gosto de me ouvir Eu só nunca vou namorar Mas no final eu não vou namorar Você já gosta de dar pra vários Mas ninguém quer, né? Você gosta de dar pra vários ou pra um só? Gente, eu tô louca Pode Eu não vou namorar 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 Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like aqui Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar a notificação Tchau 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 Tchau